Hello, my beloved students! Welcome to One More Dicas de Inglês do professor Beto Camargo, o seu tio Beto. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre to e very. Essa pergunta é bem interessante mesmo. O que é esse very que a gente coloca antes de adjetivos? Só que daí no mesmo adjetivo eu coloco o to. Fica to e very antes de adjetivos. Então primeiro vocês têm que entender isso. Isso aqui é um intensificador, quer dizer muito. Eu só posso colocar esses intensificadores antes de adjetivos, tá certo? Então é muito comum a gente ouvir very beautiful, very good, very nice. Eu estou intensificando esses adjetivos, ok? Qual que é a diferença de very beautiful e too beautiful? É. Very beautiful é quando uma coisa é muito bonita. Too beautiful é quando aquela coisa te chama atenção, aquela coisa te vislumbra, entendeu? Aí vira o que? Too beautiful. Nossa, ela é muito bonita. Bonita pra burro. Ou sei lá que expressão que vocês usam aí na região que vocês estão. Tem aquela expressão, vocês conhecem? Too good to be true. Essa frase é famosa em inglês. Tem em música, tem em filme, tem em poesia. Too good to be true. É muito bom pra ser verdade. Só que não é muito bom. É bom demais pra ser verdade. Too good to be true. Vamos ver mais alguns exemplos? Very nice. Very nice é o nice intensificado. Muito legal. Agora, too nice é muito legal. É legal demais. Tem alguma coisa suspeita aí pro cara ser too nice com você, entendeu? O very dá um peso. O too dá outro peso. É uma questão aí de intensidade. Se é uma intensidade negativa ou positiva, vai depender do contexto, meus queridos. Não existe inglês sem contexto. Aqui, as frases estão fragmentadas. Vocês têm que entender isso aí, mas depende da intenção. Too pode ser um elogio, pode ser uma coisa positiva, positiva, mas pode ser uma coisa negativa. Too nice, sabe? Entendeu? O famoso too slow. Vocês devem ter visto em filme já alguma coisa assim. Ah, bate aqui, bate aqui. Aí o cara vai bater, o cara fala, ah, too slow. Você foi devagar demais. Eu fui mais rápido que você. Bate aqui, ah, too slow. Vamos ver mais um exemplo. Só very fast. Muito rápido. Muito rápido. Very fast é muito rápido. Tranquilo. Agora, too fast. Tchoo fast. Tchoo fast é super, hiper, mega, blaster rápido. Tchoo fast foi rápido demais. Entenderam, meus queridos? Aqui é muito simples. Os dois querem dizer muito, muito, só que o too tem um peso muito maior do que o very. Ou positivamente, ou, dependendo do contexto, negativamente. Conseguiram entender, meus queridos? Volte esse post aqui, dá uma olhadinha de novo, veja com carinho, tá? Eu tento explicar da melhor maneira possível, de uma forma rápida, prática, sem enrolação. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu peço para vocês curtirem, ok? Eu peço para vocês compartilharem com seus amigos, tá certo? E inscreva-se no meu canal. Comece a acompanhar aqui o canal do Tio Beto. Eu estou sempre por aqui, tá? E clica lá no sininho, para você não perder nada de novidade. Sabe por quê? Porque aqui no canal do professor Beto Camargo, é onde que eu falo de linguagem, é onde que eu falo de som, é onde que eu falo de entonação, de linguística, que é o que vocês têm que estudar para um dia falar em inglês. Não é estudando gramática que vai fazer você falar o idioma, e sim através de linguística, das dicas do Tio Beto. Espero estar ajudando vocês. Vamos caminhar juntos! Bye bye people! I love you too much! Yo, 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 yo!